E aí pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo pro canal Se você não é inscrito, se inscreve aí Também não esquece de deixar seu like, vai ajudar bastante Então é só, esse vídeo aqui, mano Eu ia fazer um vídeo aí sobre uma nova sensibilidade aí Que eu tô subindo bastante capa Mas não deu muito certo Acabei dando azar aí, assisto até o final aí pra vocês descobrirem o que aconteceu comigo Tá foda o jogo, hum Muito complicado, mano Vocês vão ver daqui a pouquinho Vou dar uma adiantada aqui Olha, eu vou descer lá pra Bimazaki Pra Bimazaki, ver se tem alguém lá embaixo Por aqui não quer alguém pique não Cai um pouco distante Vamos ver no que vai dar lá embaixo, mano Uma sensibilidade muito boa, mano Fica próximo o vídeo da sensibilidade aqui que eu tô usando Tô subindo capa com tudo, hum Tô vendo os malucos ali embaixo, passando ali Tem uns de carro Loco de carro Aí eu vou pegar esses caras aqui, viu Tem cara na casa Pegar aqui um covo aqui nessa seca Não tem um gel Tá porra, mano O maluco, olha pra aí O maluco passando por dentro das casas Tá miséria Tá porra, velho Esse cara tá de hack, mano Olha que desgraça O cara tá passando por dentro de tudo Não acredito nisso, não Eu ainda fiquei bugado A minha situação Porra, mano Não tem como jogar, não Desse jeito aí Depois de uma grande atualização Que a galera ainda trouxe O jogo ainda tá com hack Que merda, porra Não é a primeira vez não Que acontece isso, não E você também já morreu Pra hack aí, mano Comenta aí embaixo do vídeo Tá uma desgraça, mano O cara passa por dentro de torre De casa De pedra De tudo, mano Tava jogando aí com os caras Ali atrás O maluco tava de hack Os caras não sabem nem Nem atirar direito Não acertam um tiro Usando hack Os caras pegando mexe Usando hack Uma safadeza isso, pô Tem vergonha De aprender a jogar Usar hack, mano Porra do jogo aí Tão sempre de jogar Os caras ainda usam hack Ah, esse aqui também vai morrer Esse aqui o meu parceiro Tá jogando com ele, hein O cara tá vendo E o engraçado É que ele sabe Onde o cara tá Não sei o que porra Eles tem Que ele já sabe É morrer, morrer, morrer Tá corrigido Atrasado Mesmo assim Não ia adiantar nada Eles passam por dentro De tudo Que merda pra ir Aqui, bote Usando hack Eu vou aqui Telar ele um pouco É, tá, mano Tem casual Os caras tão usando O hack Não sei o que Esses caras tem Na cabeça não Ah, que bote Olha pra ir Que merda é essa, hein Ah, vai garantir Que acabar com isso Urgentemente Tem que acabar Senão Porra, toda temporada Esse jogo tem hack Mas nunca vai deixar De existir hack Não Nesse jogo, não Ah, os caras passam Por dentro de tudo E eles sabem, mano Do que ela tá Vocês vão ver aqui Mais pra frente Ele Acho que ele Já tem alguma coisa Não sei o que porra Aí que eles veem Os caras Passam por dentro De tudo Tem como o cara Matar um cara Desse no carro Olha Vai ser exibindo Né, galera Tem que banir Esses caras aí Mas não dá jeito A galera já baneu Não sei quantas contas Tá aí Os caras sempre Voltam a usar hack Complicado, hein Rapaz, cara Safada O carro não buga não É pra esses caras Serem eliminados Mano Olha pra aí Arrumar agora Esse hack aí Tá foda Vai pra dentro Da ponte Ele não passa não Acho que esse é o único lugar Que ele não passa Cara mais boot Que ele aprende a jogar Não Vai usar hack Esses aí Nunca vai jogar Vai O outro amigo dele Já morreu Deve ser outro boot Também Aí, cara Fico impressionado Teve uma atualização Agora há pouco E a galera Não acabou com isso E esse hack Não é da agora Não Tá foda Galinha Olha o maluco Ele sabe O cara Tá Esse cara Foi esperto Esse cara Passou por cima Do negócio Cima da caixa Foi a única maneira De escapar Que merda Olha o cara Passando aí Não matou o cara Porque o cara Foi esperto Olha pra ele Cara safado Olha Eu acho que ele vai Cadê que ele morre Pra dançar A desgraça Não morre não Ele trocou de carro Ele Não sei se esse carro Aí também Ele dá pra ele Passar por dentro De tudo Vamos prestar atenção Aqui agora Parece que com esse carro Monstro aqui Ele não passa por dentro Das coisas não Passa não Ele tá desviando Das As coisas Parece que com esse carro Aí não dá certo não Olha Só com o carro Um carro preto Acho que com o carro azul Com o carro verde Olha Vai no drop O carro já é chato Morrer pra carro Mas o carro usando o rack Aí que é É complicado mesmo Olha Pegou o lança ainda Tá aqui Esse bota ainda Ele joga de lança Não dá pra ele O cara tem um jeito De Quero ver Se ele vai Fazer boiar ainda Se ele foi Muito burro Pra não fazer Bom boiar Com o carro monstro Ele não passa por dentro Nada não Só com os outros carros Eu não sei o que tem Não sei se é bug É hack Mas acho que bug Não é Deve ser hack Que esses caras estão usando Com esse carro aí Ele tá ferrado Garena Vamos remover Esse hack aí Porra Tem que fazer Outra atualização Pra remover Esse hack Desse jeito aí Não dá certo não Olha Ele trocou de carro Porque com o outro Não dá pra Passar Por dentro das coisas Já com esse daí Tá passando Por dentro de tudo Cara Mas Sem noção Ele vai se ferrar Com esse carro aí Esse carro aí É lento Que só Porra Aí ele não vai morrer Eita Eita Agora tomou raio Vai morrer Vai morrer Ficou A porra Ele não matou o carro aí Porque foi burro Olha Já ele sabe Mano Os caras estão O cara Tava no cantinho Da casa lá Tô dizendo Que ele sabe Como é que O cara vai jogar Desse jeito aí Tem como não Porra Mano Olha os caras Sabem Ele vai morrer Agora Olha É burro demais Um cara desse Tá vendo O cara Matou ele Rapaz Garena Tem que remover Isso aí Então pessoal O próximo vídeo Vai ser sobre a sensibilidade Se você gostou Deixa seu like Valeu Fui